Liliane viu o evento pela internet e não perdeu tempo. Chegou cedo. É uma boa iniciativa, né? Porque tem muitas pessoas desempregadas. Então esse projeto que eles estão fazendo é uma oportunidade interessante. Porque tem muita gente qualificada e que não está tendo oportunidade. A fila estava gigante. E não era para menos. 26 empresas oferecem mais de 3 mil vagas aqui na capital. O primeiro dia de evento foi um sucesso. Mais de 39 mil atendimentos foram realizados. E para hoje são esperadas cerca de 15 mil pessoas. O evento é uma parceria entre a BRH Goiás e Fecomércio. A BRH é organizadora há 8 edições do BRH na Praça. Ela atrai as vagas dos seus associados. E no mesmo espaço ela consegue oferecer, junto com os RH dessas empresas, as vagas disponíveis no mercado de trabalho. A entrada de todas essas pessoas no mercado de trabalho deve aquecer a economia no Estado. São mais de 300 cursos oferecidos de forma gratuita, fora as oficinas. Nós estamos oferecendo, num primeiro momento, palestras de como se comportar numa entrevista de emprego, qual o diferencial do candidato, a postura. Nós estamos oferecendo mais de 360 cursos de gratuidade total, bem como descontos de 15% a 50% em qualquer um dos cursos que o Senac possa oferecer, inclusive graduação e pós-graduação. Todas as pessoas que vierem. Às 18 horas o portão será fechado, mas quem estiver aqui dentro vai ser atendido até o último momento. Obrigado. Obrigado.